Ok, gente. Boa noite, então. Possivelmente o último seminário desse semestre 2021.2. A gente vai ter o aluno de iniciação científica, Marcelo Oliveira Dias, falando de ideais da reta e invariantes cardinais do contínuo. Marcelo. Certo. Muito obrigado. Então, como vocês podem ver, esse é o título da palestra que o Samuel acabou de falar. Eu vou começar primeiro com a introduçãozinha, dar um pouco de contexto desses invariantes cardinais e falar depois dos conjuntos magros e de medida nula, que vão ser sobre os quais a gente vai definir os principais invariantes aqui, e seguidas ideais e esses invariantes definidos sobre sigma ideais, especificamente. Primeiramente, o invariante cardinal do contínuo é um cardinal kappa, que ele vai estar entre alf0, que é a cardinalidade dos conjuntos enumeráveis ou números naturais, e 2 alf0, que é a cardinalidade da reta ou dos conjuntos espaços dos números naturais. E esses cardinais, na verdade, eles normalmente são definidos como a menor pectinalidade de uma subfamília de determinados conjuntos. Deixa eu ver se a minha querida está funcionando. Aqui, no caso, são 2... Opa. É o 2 a ômega, que são as sequências de números naturais, sequências binárias, perdão, e de ômega a ômega, que são as sequências de números naturais. E esses dois conjuntos, eles têm certa relevância topologicamente, porque eles são miomorfos, o 2 a ômega é o miomorfo ao conjunto de Cantor, e ômega a ômega é o miomorfo aos irrazionais. Então, entender esses conjuntos dá para a gente entender um pouco sobre a topologia da reta. Enfim, pelo teorema de Cantor, a gente sabe que a cardinalidade dos números naturais é estritamente menor do que a do seu conjunto das partes, então faz sentido você pensar em coisas que estão entre esses dois. E a gente vai, primeiramente, mostrar que, de fato, a reta tem a cardinalidade do conjunto das partes dos números naturais em dois passos. Primeiro, a gente vai mostrar que ele é menor ou igual, mas a gente vai mostrar que é menor ou igual que o conjunto das partes dos racionais, que a gente sabe que tantos os racionais quanto os naturais são enumeráveis. E é só a gente considerar a função que sai da reta no subconjunto dos racionais, que, dado um número real, você pega todos os racionais menores ou iguais a ele. E aí, como entre dois números reais sempre vai existir um racional, se x for menor que y, então a gente tem um Q no intervalo aberto x e y, um Q racional, então ele vai estar no f de y, mas não vai estar no f de x. Então, o f de y é diferente do f de x, e aí a f com essa injetora, onde a reta tem a cardinalidade menor ou igual a do subconjunto dos racionais. E um pouco mais à frente, a gente vai ver que o conjunto de Cantor, ele tem cardinalidade de 2LF0, e como ele está contido na reta, então o 2LF0 vai ser menor ou igual a que a cardinalidade da reta. E esse é o teorema de Cantor, que diz que não existe função sobrejetora de um conjunto no seu conjunto das partes, porque esse conjunto aqui, esse b, que são x em x, que não estão na imagem pela f, ele nunca vai ser imagem de ninguém. por exemplo, porque se você pega um a em x, se o a está em f de a, então ele não está em b. Então, o f de a não pode ser b, porque o a tem um ponto que o b não tem. E por outro lado, se o a não está em f de a, então o a está em b. E aí, de novo, o b tem um ponto que o f de a não tem, então o b não pode ser o f de a. Então, como o b não é f de a para nenhum ponto em x, então o b não está na imagem de f, logo o f não é sobrejetora. E aqui a gente vai entrar um pouco na topologia da reta, de fato, que a gente vai falar de, não só topologia, mas dos conjuntos magros e nulos. Primeiro a gente fala de o que é um conjunto raro, ou nowhere dense, que ele é um conjunto que basicamente está contido no fechado de interior vazio. Porque para dar a ideia de ser um conjunto que topologicamente tem pouco conteúdo. E os magros, que são os subconjuntos da reta, que são união enumerável de conjuntos raros. Então, para dar a ideia de ser um segmento ideal de algo pequeno. E os nulos são os subconjuntos que podem ser cobertos por intervalos cada vez menores. A gente disse que um subconjunto da reta é nulo, se dado um y, um f zero, a gente tem uma família de intervalos que cobre esse conjunto, mas cuja soma, a série dos seus comprimentos, isso aqui não é a cardinalidade, obviamente, é o comprimento deles, é menor que y. Aliás, você cobriu o intervalo com... cobriu o conjunto com intervalos cada vez menores. E, bom, aqui, apesar da definição de conjuntos magros servir para definir a noção de ser topologicamente pequeno ou algum tipo, a definição, se a gente voltar aqui, é ser união enumerável de um certo tipo de conjunto. Então, inicialmente, a gente não tem por que achar que, sei lá, isso não dá a reta toda, ou isso não dá um conjunto que a gente gostaria de considerar que tenha algum conteúdo relevante. Mas, na reta, a gente tem o teorema de Bé, que garante que esses conjuntos vão ser ainda pequenos, em certo sentido, porque o teorema de Bé, ele é normalmente enunciado como... Se você tem uma família enumerável de abertos e densos, então, sua intersecção é densa, mas, equivalentemente, é você dizer que se você tem uma família enumerável de conjuntos de fechados, de interior vazio, então, a sua união tem interior vazio. E aí, é você dizer que todo magro tem interior vazio ou que não existem abertos e não vazios magros. Então, na reta, faz sentido. você dizer que o magro é um conjunto topologicamente pequeno porque ele, pelo menos, tem interior vazio. E um exemplo de conjunto magro e de medida nula é o conjunto de Cantor. Ele é magro porque ele é fechado, então, ele é fechado e tem interior vazio, então, meio que ele... Ele não é que nem que ele está contido em si mesmo, mas ele é o fechado e interior vazio que contém ele. E ele tem medida nula porque, em cada passo, você cobre ele com intervalos cada vez menores. Aqui você tem comprimento... Normalmente, você faz com intervalo 0,1. Então, aqui você tem comprimento 1, aí aqui você tem comprimento 2 terços, e aí, a cada passo, você pega 2 terços do anterior, então, fica 4 sobre 9, tal, tal, tal. Até que fica, no enésimo passo, é 2 terços elevado a n. Então, você está cobrindo o conjunto de Cantor com intervalos cujo comprimento tende a 0. Então, ele é um conjunto de medida nula. E, além disso, o conjunto de Cantor, ele vai ter uma identificação muito natural com o conjunto das sequências binárias, que vai ser, inclusive, um homomorfismo entre esses conjuntos como espaços topológicos. Porque a gente pode... Digamos que a gente comece aqui com a sequência, e aí, no 0, ela dá 0. Então, você vem para o da esquerda, aí no 1, ela dá 1, aí você vai para o para a direita, aí no 2, ela dá 0, aí você vai para a esquerda, aí, digamos que dá 0 de novo, você vai para a esquerda. Então, cada... Cada sequência... Cada sequência finita, ele identifica com um desses intervalinhos aqui, né? Diz-se lá, aqui seria 0, 1, 0, 0. E aí, uma sequência infinita, no fim das contas, você completaria esse processo, e como o diâmetro de cada um desses intervalinhos tende a 0, cada sequência vai estar identificando exatamente um ponto no conjunto de Cantor. E aí, essa identificação, identifica também a topologia desses dois conjuntos. E por isso que... Vai ser um homeomorfismo também. E aí, em particular, por ser um homeomorfismo, é uma objeção, e como a gente tinha comentado mais cedo, o conjunto de Cantor vai ter essa cardinalidade de 2 a F0. E ainda assim, imitando a construção do conjunto de Cantor, a gente pode mostrar que o conjunto dos números irracionais é o homeomorfo ao conjunto das sequências de números naturais. Porque a gente começa, no primeiro passo, a gente enumera a reta, a gente quebra a reta em intervalos, né? Sei lá. Aí vai... Primeiro 0, 1, depois 0, menos 1, depois 1, 2, depois o menos 1, 2. Fazendo essa numeração, aqui seria, sei lá, 0, 1, 2, 3, 4, tal, 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 para cá, tal, 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 para cá. Então, você enumera primeiro os intervalos, né? Então, cada número é natural. Você vai entrar em um desses. E quando você... Supondo que você já começou a fazer isso, no passo seguinte, você consegue usar o poder das séries convergentes para você partir esse intervalo que você pegou, apesar dele ser limitado, em uma quantidade inumerável de intervalos, né? Porque você parte o primeiro. Esse aqui teria metade do comprimento. Aí esse aqui teria 1 quarto. Esse aqui teria 1 oitavo. Esse aqui teria 1 sobre 16. Tal, tal, tal. Então, você teria aqui 1 sobre 2 elevado a n mais 1, né? No enésimo passo. E você consegue quebrar esse intervalo em uma quantidade inumerável de passos. E aqui, né? Você identifica cada pedacinho quebrado desses, né? Esse aqui é o 0. Esse aqui é o 1. Esse aqui é o 2. Esse aqui é o 3. E esse aqui seria o n. Então, você consegue fazer isso também, né? Tipo, cada sequência, cada sequência infinita, ele te dá um caminho desses intervalos que no fim das contas dá um ponto só. E aí, isso também vai preservar a topologia tanto do espaço das sequências como, né? O produto de espaços topológicos quanto os irracionais como subcântito da reta. E aqui a gente vai falar um pouco dos invariantes cardinais desse espaço, né? Nesse espaço das sequências finitas, a gente vai definir alguns invariantes cardinais. E para isso, a gente vai definir esse menor ou igual a estrela. Que é uma relação a pré-ordem, né? Porque ela vai ser baseada ou se aqui era para ser menor ou igual. Na verdade, não faz diferença, né? Depende do seu ponto de vista, mas aqui era para ser menor ou igual. Mas o menor ou igual a estrela, ele... Você disse que um F é menor ou igual a estrela que um G, principalmente se os pontos em que a G... Ah, não. É maior mesmo. O ponto em que a G é maior que a F é finito, né? Ou seja, praticamente o tempo todo a F é dominada pela G, exceto por um número finito de pontos. E essa relação vai formar uma pré-ordem porque toda função vai ser menor ou igual a estrela que se mesma, porque esse conjunto aqui é vazio. E se a F for menor ou igual a estrela que a G e a G for menor ou igual a estrela que a H, então a F vai ser menor ou igual a estrela que a H, porque isso aqui vai acontecer no máximo na união dos conjuntos, né? Você vai ter que... Porque se a F é menor ou igual que a G e a G é menor ou igual que a H, então a F é menor ou igual que a H. Então, nos pontos em que isso não acontece é no máximo na união, onde esse aqui dá problema e esse aqui dá problema. Só que aí você vai unindo dois conjuntos finitos e dá um conjunto finito. Ou seja, ela vai ser reflexiva e transitiva, mas não é um insimétrico, né? Obviamente, porque se você pega duas funções que, sei lá, diferem em um número finito, aí vai... As ambas vão ser, né? Vão ser menores que a outra nessa relação, só que elas não vão ser iguais porque elas diferem em um conjunto finito e não vazio, né? Eu, velho. E aqui a gente tem... A gente vai definir duas noções, que é o subconjunto ilimitado e o subconjunto dominante, que é exatamente o que o nome diz. Um subconjunto das sequências de números naturais é ilimitado se dada qualquer função, dada qualquer sequência, ela não é um limitante desse conjunto. Ou seja, tem um G nesse conjunto que não é dominado pela F, né? Não é dominado por essa relação. Por outro lado, a gente diz que ele é dominante se, dado qualquer função, qualquer sequência, tem um cara que domina, tem um cara no conjunto que domina ela, né? Em ordens parciais, especificamente, não necessariamente em ordens parciais, os subconjunto dominantes, eles também são ilimitados. Porque se ele domina, então ele não é dominado, né? Porque se ele domina e é dominado, então é o mesmo ponto. Mas em ordens... Em pré-ordem, você não pode usar esse argumento, né? Você pode dominar um ponto, você pode dominar uma sequência, você pode ser dominado por ela sem vocês serem iguais. Só que nessa pré-ordem, você pode fazer uma jogada para você tentar fazer isso, né? Porque, sei lá, digamos que você tem uma sequência que você tem que F é menor ou igual a estrela que G. Digamos que a F que você pegou é tal que F é menor ou igual a estrela que o G e o G é menor ou igual a estrela que a F. Então, isso aqui significa que eles diferem a menos de um conjunto finito, mas a gente sabe que isso aqui acontece para qualquer conjunto, para qualquer função que a gente escolher. Então, se eu pegar F, eu posso olhar para F mais 1. E aí eu vou ter uma outra G que domina ela. E aí essa outra G não vai ser dominada pela F, né? Porque ela pode ser dominada pela F mais 1, mas ela não vai ser dominada pela F. Porque ela vai ser... Tipo, ela vai estar igual a F mais 1 até um número finito de pontos, mas como ela está igual a F mais 1, ela vai estar maior que a F. E aí não vai acontecer esse caso. Então, nessa pré-ordem em específico, vale que alguns dominantes são ilimitados, mas em pré-ordem em geral, não. Porque a gente talvez não pudesse fazer esse tipo de coisa, né? De pegar uma sequência e ter uma que é maior que ela e aí eu domino essa que é maior. E, definindo essas noções de conjuntos ilimitados e dominantes, a gente pode definir os seguintes invariantes cardinais, né? Que é esse B, né? Que é o bounding number, né? Que é o número de limitação, que é a menor cardinalidade de uma família, que é ilimitada. E o D, que é o dominating number, que é o número de dominação, que é o menor tamanho de uma família dominante. E como famílias dominantes, né? Elas são ilimitadas, então é imediato que o número de limitação, né? Que é o bounding number, ele vai ser menor ou igual que o número de dominação. E meio que essa família aqui é uma subfamília dessa. Então, o mínimo dessa é maior que o mínimo dessa. E, em seguida, a gente vai mostrar que subfamílias enumeráveis, elas não são ilimitadas. Então, o B, ele vai ter que ser um cardinal não enumerado, né? Porque essa família não tem nenhum cardinal, não tem alefe zero no caso. E, para isso, a gente vai meio que fazer uma caracterização meio óbvia dessa relação de pré-ordem, que, né, se a gente tem duas sequências, F vai ser menor ou igual a estrela que a G, se somente se, né, você, a partir de um certo índice M, a partir de um certo índice M, o F de N vai ser menor ou igual que o G de N. Porque isso também justifica o nome dessa relação, que seria eventual domination. Se você tentar traduzir direto, seria dominação eventual, mas não é exatamente isso, é você, dominação a partir de um certo ponto. E é exatamente isso que acontece, né? Porque se o F for menor ou a estrela que a G, então, os pontos onde a F é maior que a G é um número finito, então a gente pode tomar o máximo M, e aí, a partir de M mais 1, o F de N é menor ou igual que o G de N. Então, o nosso M aqui, no caso, é M mais 1. E, por outro lado, se existe esse ponto a partir do qual o F de N, por alguma razão, isso aqui está maior, eu achei que eu tinha corrigido, mas era para ser menor, né? Se a partir de um certo ponto o F de N é sempre menor ou igual que o G de N, então, esse conjunto aqui, ele vai estar contido, né, de 0 até M menos 1. Porque dali para frente o F não é mais maior que o G. Então, esse conjunto é finito, e aí o F vai ser vai ser menor ou igual que a G. Então, tendo essa caracterização, a gente pode mostrar que um subconjunto enumerável de sequências não é não é ilimitado, né? Porque se eu pego um subconjunto enumerável F, né, esse F caligráfico e ele está enumerado aqui, Fn para N, a gente vai definir o G. Uma função G aqui, também é uma sequência de números naturais, tal que o G de N, ele vai ser o máximo dos FIs de J para ir J menor ou igual que N, né? Por exemplo, o G de 1, ele seria o máximo, entre o F0 de 0, F0 de 1, F1 de 1 e F1 de 0. Eita. Enfim, então, né, ele seria basicamente o máximo de tudo que já veio até então. E aí, né, para cada M natural, se o N for maior ou igual que N, então, o Fm de N, ele está nesse conjunto aqui, né, que tanto o M quanto o N vão ser menores ou iguais que N. O N é igual a N e o M é menor ou igual que N. Então, o Fm de N, ele vai ser menor ou igual que o máximo desse conjunto. E o máximo desse conjunto é o G de N. Então, né, pela caracterização da relação que a gente fez no slide anterior, o Fm, o Fm, ele é menor ou igual que a estrela que a G. E como isso vale para cada M natural, né, eu peguei um M qualquer aqui, então, o G vai ser um limitante superior de F. Então, um subconjunto enumerável, ele não pode ser ilimitado. Então, exatamente, né, um subconjunto enumerável não pode ser limitado, então, o número de limitação, o bounding number, ele é não enumerável. apesar de, e agora a gente vai voltar para conjuntos magros e nulos, porque, apesar dos dois serem definidos para caracterizar conjuntos pequenos, e, de certa forma, ambos estão relacionados com intervalos, né, se você for pensar, a noção é bem diferente para a topologia e para a medida, porque, meio que a topologia, ela não se importa com o comprimento dos intervalos, então, porque, de fato, na reta, qualquer intervalo é essencialmente a mesma coisa. Então, essas duas noções, elas acabam sendo tão diferentes que a gente pode particionar a reta inteira, né, em dois conjuntos pequenos, o que faz sentido, de certa forma, faz sentido, né, porque se você é pequeno em relação a alguma coisa, você não necessariamente é pequeno em relação a outra. E, né, tem esse teorema que existe uma partição da reta em M e N, tal que M é magro e N tem medida nula, ou é nula. Né, e é relativamente simples, né, a gente fixa uma enumeração dos números racionais, porque N, não é, ninguém, e para cada N natural, a gente define esse CN, que é, é meio que uma cobertura dos racionais com uma certa medida específica. Né, porque a gente pega o CN, ele vai ser a união dos casos em para cá, natural, né, do QK, menos 1 sobre 2 elevado a N mais K mais 1, né, a gente pega o intervalo de tamanho 1 sobre 2 elevado a N mais K ao redor de QK. e aí, né, o comprimento de cada CN, ele vai ser menor ou igual à soma de todos esses intervalos, que, né, cada intervalo, ele vai ser, ele vai ter a medida 1 sobre 2 elevado a N mais K, né, aqui tem 1 mais 1, mas quando você vai jogar um para um lado e um para o outro, aí dá o dobro, do, obviamente, né, o diâmetro é o dobro do raio. E a gente sabe, né, que essa série é a série geométrica e ela converte, né, primeiro termo vezes 1 sobre 1 menos a razão e dá exatamente 1 sobre 2 a N menos 1. Então, se a gente definir o N como sendo a intersecção de todos os CNs, isso aqui vai ser um conjunto nulo, né, porque em cada CN eu estou cobrindo eu estou cobrindo essa intersecção por algo que tem esse comprimento aqui. Na verdade, não é esse comprimento, né, ele pode ser menor, dependendo da enumeração que você pega. Na verdade, eu acho que não depende exatamente da enumeração. Muito provavelmente ele vai ser sempre menor, mas você tem essa limitação aqui para o comprimento do CN e como o N ele é a intersecção de todos, então o N ele está por baixo disso tudo. Então, ele é um conjunto de medida nulo. Por outro lado, né, esse conjunto aqui ele contém os racionais, que é denso. Então, como cada CN é denso e contém os racionais, então a intersecção ainda vai contém os racionais, então ainda vai ser denso. nosso N aqui ele é a intersecção enumerável de abertos e densos, que é, né, meio que o complementar dos magros, que é uma união enumerável de fechados inteiro vazio. Então, como cada CN é denso, R menos CN vai ser vai ser um raro, fechado inteiro vazio, e aí o R menos N vai ser magro. E, obviamente, esses conjuntos, eles não dão a reta toda porque cada um deles tem esse comprimento, né, que o comprimento da reta é infinito. Enfim, com isso, M e N é uma partição da reta num conjunto magro e num nulo. e, obviamente, vale você observar que o M ele não é nulo e o N não é magro, porque, senão, você estaria dizendo que a reta é magra ou nula e a gente, nessa vida, não. É o caso. E agora a gente vai... Opa! Espero que não tenha quebrado. Agora a gente vai para ideais, né, porque a gente está falando de conjuntos magros e nulos. Os dois formam ideais. E se X ele é um conjunto qualquer, no nosso caso aqui a gente vai estar falando da reta especificamente, esse I caligráfico aqui vai ser uma coleção em tudo conjunto de X ele vai ser um ideal se essa coleção tiver vazio, se ela for fechada para uniões finitas, né, para todos os A, B e I, A união B está em I e se ela for fechada para baixo, né, na ordem da inclusão para todo A nesse I e para todo B continua em A, B está em I. E se, além de fazer os três itens acima, o I for fechado para uniões enumeráveis, né, porque aqui é só finitas, a gente vai dizer que I é um sigma ideal, né, normalmente sigma está associado a a noção de uniões enumeráveis. E, além disso, se o X não estiver no I, que é o nosso caso, né, no caso de magros e nulos, a reta não é nem magra nem nula, então a gente vai dizer que o I ele é um ideal próprio. E na maioria das vezes é o que não se faz muito essa distinção, porque na maioria das vezes você está trabalhando com ideias próprias de um certo conjunto. e se o X é um conjunto qualquer, uma coleção de subconjuntos é uma base de ideal se ela tem essa propriedade, né, que para todo A, B nesse conjunto você tem um C que contém a união dos dois. E aí ele é a base de um ideal porque se você fechar ele para baixo, né, ou seja, pegar todos os subconjuntos de elementos desse B, você gera um ideal. E aí a gente diz que esse I, B aqui, né, que é você fechar o seu B para baixo é o ideal gerado por B ou que B é uma base para I, B. E alguns exemplos, né, a gente tem aqui alguns exemplos de ideais. Primeiro que se X é infinito, os finitos são ideais porque o vazio é finito, o X é um ideal próprio, né, até, porque o X é infinito, o vazio é finito e o união de finito é finito. E se o X é não é numerável, então, os enumeráveis formam um sigma ideal, né, porque o vazio ele é enumerável, o X ele vai ser não enumerável e ele é fechado para uniões enumeráveis, né, porque união enumerável e enumeráveis é enumerável. E, obviamente, é fechado para baixo porque o subconjunto de enumerável é enumerável. Os conjuntos dos magros e dos nulos também são sigma ideais porque se você fizer uma união enumerável de magros, ele vai estar contido em uma união enumerável de conjuntos de unões enumeráveis, né, e aí quando você juntar todos vai dar algo enumerável de fechado do interior vazio e esse aqui ele também é enumerável porque a coleção enumerável de intervalos que você pegou você consegue juntar também fazendo algo com setos convergentes e aí você cobre de novo uma união enumerável de nulos por algo bem pequeno. então eles formam sigma ideais sobre a reta e essas famílias aqui que é o F sigma e G delta, né, o F sigma é o conjunto de união enumerável de fechados e o G delta é o conjunto de intersecção enumeráveis de abertos. Eles formam bases tanto para os magros quanto para os conjuntos de medida nuva. Para os magros é óbvio, né, porque o próprio jeito que eles são definidos é eles estão contidos em um fechado em um união enumerável de fechados interior vazio. Então só esses eles estão contidos se você pegar só eles você tem uma coisa que se você fechar para baixo dá tudo. Então essa coisa vai ser uma base. Da mesma forma L intersectado com G delta é uma base para L porque os fechados conjuntos de medida nula você cobre com intervalos e muitas vezes você vai cobrir com intervalos fechados mas como você cobriu com a quantidade enumerável de intervalos fechados você pode meio que tirar os extremos e aí você cobre os extremos com intervalos bem pequenininhos então você consegue você pode considerar que quando você está cobrindo um conjunto nulo você está cobrindo com intervalos abertos então você vai estar cobrindo com essencialmente com G delta e aí então os G delta formam uma base para os conjuntos nulos para G delta nulos enfim aqui se você tem um ideal nesse caso sobre a reta e nesse caso a gente vai ser vai na verdade estar considerando sigma ideais e que eles vão ter todos os unitários que são o caso dos nulos e dos magros todo magro na reta pelo menos ele é ele é um fechado interior vazio então é magro e ele também é nulo porque você pode fazer o x menos menos 0 sobre 2 x mais 0 sobre 2 e ele fica bem pequeno e ele pode ser coberto por intervalos rapidamente pequenos mas a questão é que a gente pode definir alguns cardinais específicos que descrevem um pouco do comportamento desse ideal ou dos elementos desse ideal enfim o primeiro é aditividade que é o ad de i que é o menor tamanho de uma família que não está em i uma família de elementos de i por reunião não está em i no caso dos magros e dos nulos a gente sabe que isso aqui é não inumerável porque como eles são sigma ideais qualquer união enumerável de conjuntos de i são conjuntos de i ele vai estar em i ainda então a aditividade todos esses cardinais na verdade vão ser não inumeráveis mas isso é porque a aditividade é não inumerável porque nulos, magros e nulos são sigma ideais a gente tem o cove i que é o número de cobertura que é exatamente o que o nome diz é o menor tamanho de uma família de conjunto ideal cuja união cobre o conjunto isso aqui eu tinha trocado também era para ser a reta enfim né no caso da reta novamente a gente já sabe a gente já sabe que a gente não consegue cobrir a reta com o intervalo com a quantidade numerável de magros porque vai dar um conjunto de interior vazio e a reta não tem interior vazio nem de nulos porque vai dar um conjunto que me dá zero e a reta não tem que me dá zero aqui a gente tem o não i que é a uniformidade mas acho que a abreviação aqui diz mais porque é o menor tamanho de um conjunto nesse caso não é algo do ideal é um subconjunto da reta que não está em i de novo como os magros e os nulos são sigma ideais e tem todos os unitários então todo conjunto inumerável vai ser tanto magro quanto nulo e aí a uniformidade também é não numerável por fim a cofinalidade que é é o menor tamanho de uma família cofinal no ideal é o jeito mais simples de você dizer que meio que para qualquer conjunto do ideal você tem um conjunto nessa família aqui que está por cima e por fim a característica esse aqui de i que é o menor tamanho de uma base para i nesse caso esses dois aqui eles vão acabar sendo a mesma coisa porque se você é uma base então você é cofinal e se você é cofinal você também é uma base então eles são exatamente a mesma coisa só muda o o jeito que você definha mas é bom chamar a atenção para isso aqui principalmente nesse no caso de magros e nulos a gente vai falar um pouco mais para frente né e aqui a gente vai mostrar algumas desigualdades que valem para qualquer sigma ideais para qualquer sigma ideal que tenha todos os unitários que é o caso que a gente está preocupado por enquanto a aditividade ser menor que o número de cobertura isso é óbvio porque se você cobre você sai do ideal já que esse aqui é um sigma ideal que não tenha não seja um sigma ideal próprio porque se você cobre você sai do ideal e aí você entra na aditividade e é exatamente isso se você tem uma família cuja união dá reta e ela tiver o tamanho mínimo seja o número de cobertura como a reta não está no ideal então esse aqui é uma testemunha de um cara cuja união sai então você vai ter que a aditividade vai ser menor igual que o tamanho desse cara que vai ser igual ao número de cobertura então a aditividade é menor igual que o número de cobertura em seguida a aditividade também ela é menor igual que a uniformidade ela fica meio que na base ela é o menor desses cardinais porque se você tem aqui você tem uma quantidade em R é tal que ele não está no ideal e ele tem o tamanho mínimo só por conveniência então a gente pode definir essa família aqui porque a gente troca o A pelos unitários dos elementos de A e aí como cada unitário vai estar no nosso ideal a gente vai ter que a cardinalidade desse A caligráfico é a mesma cardinalidade do A porque ele só transformei os conjuntos dos pontos em unitários e que vai ser o tamanho da uniformidade só que a união de A vai dar o próprio A que não está aí então é o tamanho de um cara que foge do ideal então a aditividade é menor igual que a uniformidade aqui nessa aqui a gente mostra que a cofinalidade ela fica por cima desses dois então o ideal a aditividade está por baixo tem esses dois meio que sem se relacionar e a cofinalidade por cima dos dois e aí como para cada X na reta o unitário do X vai estar no nosso ideal espera o ideal é o ideal isso aqui é o I caligráfico se você tem uma família cofinal do ideal e de tamanho mínimo por conveniência a gente pega para cada para cada ponto para cada conjunto da reta a gente pega um elemento da nossa família cofinal que cobre ele que está por cima e aí se a gente pegar essa família aqui a gente sabe que cada AX ele vai cobrir o X então a união dessa família cobra reta e como o B ele é um subconjunto dessa família cofinal então o número de cobertura ele tem tamanho menor igual aqui que o tamanho de B que tem menor igual que o tamanho de A que é a cofinalidade e repetindo a lógica é basicamente a mesma mas a uniformidade também é menor igual que a cofinalidade porque se a gente tem a família cofinal para cada I em I a gente pega um I contendo I e aí a gente vai fazer o que? a gente vai fixar um X a I que está na reta mas não está em I a ideia é que esse X a I como ele foge de A I que é maior então ele foge de I que é menor como o I está contido em I e você está por fora de algo maior você está por fora de algo que está lá dentro e aí dessa forma deixa eu voltar aqui esse I se a gente pegar todos os X a I ele basicamente está indexado pelos I ele não é um elemento do ideal porque cada ponto desse ele não está no I então então o J não pode ser nenhum dos X porque tem um ponto no J que não está no I e aí além disso essa aplicação que pega a I e manda em X é sobrejetor então você poderia voltar como se chama das coisas e aí o tamanho do J ele vai ser o carnalidade do J vai ser menor que a carnalidade da nossa família cofinal então a uniformidade é menor que o tamanho de J que é menor que o tamanho de A que é a cofinalidade então ele tem essa desigualdade e aqui foi o que eu comentei quando eu falei na primeira vez na verdade é até mais que isso a cofinalidade é menor igual que a característica porque toda a base ela é cofinal da mesma forma que a característica ela é menor igual que a cofinalidade porque todo todo conjunto cofinal ele é uma base porque se o conjunto cofinal para cada ponto cada elemento do ideal você tem alguém do cofinal por cima quando você fecha o cofinal para baixo você pega todo mundo do ideal então esse cofinal na verdade é uma base desde o começo e aqui a gente tem um diagrama que ilustra essas desigualdades que eu comentei agora e no caso dos magros e dos nulos isso aqui essa essa parte aqui é especialmente relevante porque o ideal dos magros como a gente como o conjunto de canto ele é magro e nulo né e o tamanho dele é é 2 é 2 alf 0 então todo subconjunto do conjunto de canto ele é magro e nulo e então esse ideal aqui ele tem tamanho máximo ele é um ele está contido nas partes da reta então o máximo o tamanho máximo né vou denotar isso aqui como c então o tamanho do ideal ele vai ser 2 a c isso aqui é igual a c né o tamanho do ideal é 2 a c então ele tem tamanho máximo só que esse cara aqui a gente sabe que ele tem que tem aquela base de f sigmas e g deltas e esses esses f sigmas e g deltas eles são no máximo 2 alf 0 porque a topologia da reta tem tamanho 2 alf 0 e aí como você está pegando uniões numeráveis de abertos ou fechados então você está meio que você está limitado pelo tamanho dos subconjuntos numeráveis de uma certa família não numerável então é o mesmo tamanho da família então isso aqui tem tamanho 2 alf 0 então se a gente está se preocupado com a cardinalidade disso aqui a gente não precisa vir até aqui né porque a gente tem esse limitante aqui do tamanho das bases que é 2 alf 0 e agora que a gente já mostrou desigualdades entre os variantes cardinais de um mesmo ideal né ali era tudo você pega os magros aí você tem essa desigualdade entre os cardinais dos magros você pega os nulos essa desigualdade entre os cardinais dos nulos mas agora a gente vai relacionar os magros com os nulos né e a gente vai mostrar vai começar com esse resultado esse lema auxiliar aqui né se você tem uma partição da reta qualquer então se o xy se você tem dois pontos xy então vale aqui se o y não está em x mais b o x está em y menos a e é uma manipulação simples né porque se o y não está em x mais b então o y o y menos x também não está em b né porque se não você somaria o x e aí ficaria o y mais a como o a b ele é uma partição da reta então o y menos x está em a então o x menos y vai estar em menos a e como x é y mais x menos y então x está em y menos a e assim a mesma coisa né você poderia dizer que o x não está em o y não está em x mais b então o x está em y não o y não está em x mais a então o x está em y menos b porque né o a b e o e b a são iguais né então trocaria o papel de cada um aí e por outro lado a gente tem esse outro lema que se o a b ele for uma partição da reta em um nulo e um magro então dado um x na reta se ele não for magro então ele com o nulo da reta toda e se ele não for nulo ele com o magro da reta toda né porque é a ideia de que ele cresceu mais do que ele deveria como se aquele fosse o limite para ele ele tem que ser nulo porque senão a partir do momento que ele passar desse cara ele história mesmo que ele não esteja contendo necessariamente e de fato suponha que a gente vai ter um y aqui né em a mais x o a sendo nulo e o x sendo conjunto qualquer então para todo x em x o y não vai estar em x mais a né porque o a mais x ele é a união de x mais a para x em x e pelo problema anterior o x pertence em y menos b ou seja para todo x em x o x está em y menos b né aqui eu estou dizendo que o y não está em nenhum x mais a então o x está em todo o y menos b então o x ele vai estar contido no y menos b que é magro aqui eu estou estou usando que a translação e a reflexão elas são homomorfismos elas são homomorfismos mas enfim então esse conjunto aqui é magro então o x é magro então se o x não for magro isso aqui não pode valer né se o x não for magro a mais x da reta toda e aqui é a mesma coisa né se você tem o y que não está em b mais x então para todo x em x o y não está em x mais b logo o x está em y menos a e aí o x o xão vai estar contido em y menos a só que aqui eu estou usando né de medida que a translação e a reflexão de ela não troca a medida de Lebeck então se a medida de Lebeck for zero ela continua sendo zero e aí como o x está contido no nulo ele é nulo e agora né é a vou provar a dualidade de Hurtbeck que se você tem se o m é o ideal dos magros está reta e l vai ser o ideal dos conjuntos de medida nulo né l de Lebeck então o número de cobertura dos magros ele é menor ou igual que a uniformidade dos nulos e o número de cobertura dos nulos é menor ou igual que a uniformidade dos magros né porque logo no começo a gente viu que a gente consegue particionar a reta em um magrinho e um nulo então a gente toma essa partição e se a gente toma um x não nulo de tamanho mínimo né tamanho de x igual a uniformidade então o m mais x é a reta toda pelo lembra que a gente acabou de provar então esse c aqui é ele vai ser uma cobertura da reta por magro né porque o m mais x vai ser magro e se eu faço para todos x em x eu cubro a reta toda só que o tamanho dele é igual ao tamanho do x né na verdade é menor ou igual que o tamanho do x porque pode ser que se você tiver pontos diferentes dá dá o mesmo conjunto né tipo se você tem os pares você pega os pontos dos pares então m mais 1 mais 2 mais 3 não m mais 2 mais 4 mais 6 continua dando a mesma coisa enfim mas a questão é que o tamanho do c ele é igual o tamanho do ele é menor igual que o tamanho do x então a gente tem que o cov m ele vai ser menor que a cardinalidade do c que é menor igual que a cardinalidade do x que é menor igual que a uniformidade e analogamente é exatamente a mesma coisa se o x não for magro com tamanho mínimo então o n mais x ele vai dar ele vai dar a reta toda e aí n mais x é uma cobertura da reta por nulos espera exatamente né porque o n é nulo é uma cobertura da reta por nulos e aqui é menor ou igual de novo porque pode ser que dê o mesmo conjunto várias vezes então o número de cobertura ele vai ser menor igual que o número de cobertura por nulos vai ser menor igual que o tamanho de c que vai ser menor igual que a uniformidade e aqui a gente tem o diagrama de Cichon que a gente mostrou parte dessas desigualdades e são as desigualdades que são prováveis entre esses cardinais em ZFC a gente mostrou essa enfim a gente mostrou parte dessas outras não mas essas são as desigualdades prováveis no ZFC mais do que isso você tem modelos que pode valer alguma outra coisa e tal então essa foi a palestra essas foram as minhas referências e eu espero que tenham curtido Obrigado Marcelo boa apresentação obrigado temos se bate palma né não sei essa coisa online eu eu não sou um grande normalmente eu já não sou um grande share no online aí que aí que não funciona não obrigado Marcelo meio perdido também porque meu microfone não pega as palmas então é um negócio de louco gente algum comentário pergunta eu tenho não tô ouvindo eu tenho eu tenho tá escutando agora não é só que na mostra o diagrama ali atrás e aí a hierarquia aí digamos de inclusões né tem um problema da se a hipótese contínua e isso colapsa tudo né não é isso esse tipo de estudo ele faz mais sentido na ausência da hipótese do contínuo né porque você está falando de um monte de coisa que é exatamente a mesma coisa agora você já pensou na ideia de na negação da hipótese do contínuo provar a desigualdade estrita eu não cheguei colocar a negação da hipótese do contínuo talvez e conseguir provar a desigualdade estrita de alguns desses cardinais mas eu 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 não posso dizer a fone mas eu vi alguns lugares que existem modelos em que um desses por exemplo vai ser alef 1 e o outro vai ser alef 2 então a desigualdade estrita dá pra você fazer mas a ideia é que isso aqui vai ser geral em qualquer modelo com a caridade do contínuo sendo qualquer alef que você puder fazer e isso aqui sempre vai valer e em alguns modelos vai ter essa desigualdade estrita mas isso a gente não chegou a fazer Darlan já contando na verdade não segue só da negação de CH o que o pessoal faz aí é força pra você chegar nas consistências das desigualdades estritas é o tipo de coisa que você tem que fazer força entre B e D entre B e D eu tô vendo se eu consigo tá programado aqui na sexta-feira que vem eu fazer isso com os meus alunos mas os dois forcings mais famosos que tem um tanto o B e o D continuam sendo alef 1 por exemplo mas tem um outro que o B fica alef 1 e o D vai pra contínuo uma coisa que talvez eu pudesse apresentar num seminário um dia como um pedacinho assim do curso de force então esse tipo de desigualdade estrita é obtida por force não é simplesmente nega a hipótese do contínuo não você tem que fazer mais coisas tá tá mais alguma pergunta ou comentário não se não queria fazer um comentário de 5 minutos gente vocês me desculpem quem estiver muito cansado você podia deixar de apresentar Marcelo só pra apresentar aqui só vou fazer um negócio aqui que é pra quem já viu esse tipo de coisa tem tem aluno meu que já trabalha com isso aqui em termos de categorias e tal tá aparecendo aí o diagrama tá sim tá aparecendo aí o diagrama né então veja fica um negócio até geométrico né veja que as bom primeira coisa que ele falou pode ver que os cantos né que é que é cove L depois eu apago aqui add de L non de L e cove de L os cantos é exatamente o que ele fez só que pra L ó add por baixo cove non no meio e cove por cima né então a parte exterior do diagrama é o que ele fez pro ideal dos nulos e aí obviamente se a parte de cima fez isso se a parte de fora fez isso pros nulos essa aqui faz pros magros ó vocês devem estar vendo minha cabeça minha cabeça tá meio torta né porque eu tô vendo add aí non aqui cove aqui cove aqui né então primeiro esse comentário aquele diagrama geral aparece aqui L por fora e M por dentro outra coisa meio geométrica que você consegue ver é que veja que as desigualdades que ele fez que é o Rottberger e tal estão nos cantos aqui ó cove L non M cove M non L essa coisa geométrica de como se tivesse uma reflexão em torno desse ponto é como se tivesse esse ponto aqui se tivesse uma reflexão em cima dele vale pra todo diagrama pra todo diagrama dada uma prova tem uma prova dual né que aí isso é uma coisa que eu vou pedir pra ele dar uma olhada não faz parte do projeto dele ainda mas tem outros alunos por exemplo o Júlio César que fez monografia em cima disso e tal né você tem aquelas categorias da Valéria né as categorias dialéticas e aí você conseguia fazer as provas por morfismos né quando você tem categorias dialéticas uma prova que você faz prova outra então na prática o teorista de conjuntos quando ele mostra que a DD é menor igual que B na mesma hora ele provou que D é menor que COFM né e tem essa coisa da reflexão aqui como se fosse uma reflexão em torno de um ponto né então normalmente uma prova de desigualdade aqui que você consiga fazer prova por morfismos né e assim essa coisa que ele fez de ah translada pra cá e translada pra lá é exatamente aquele tipo de morfismo da categoria da Valéria que uma flecha desce outra flecha sobe né não vou entrar em detalhes aqui tá todo mundo cansado dessa turma do campeonato mas enfim essencialmente né e como cada prova por morfismos também prova por dual tem uma noção de dualidade aí então no momento que se prova ADD menor igual que B tá provado D menor igual que COFM porque B e D são duais ADD de M COFM são duais né aí no final a única desigualdade que é mais casca de ferida digamos assim é essa aqui ó tanto que eu e a Valéria estamos interessados em saber se é possível transformar a prova usual que é um negócio super complicado né aí seria essa aqui fica dual com essa né então ADD menor que ADD de L menor ou igual que ADD de M por dualidade é a mesma demonstração que essa aqui quando você prova isso você prova isso né aí a gente gostaria de saber se isso aqui também pode ser colocado em termos das categorias dialéticas né a prova de sair daqui não é por morfismos quase que todas as outras já de cara são por morfismos mesmo essa de hoje que ele fez você transforma facilmente em morfismos né agora essa daí não isso daí é do Aim Judá é um cara que na verdade ele é chileno ele tem esse nome de israelense aí mas na verdade ele é um cara chileno que é judeu e aí ele é Jaime não sei o que lá que tá engraçado aí é fofoca já da Três dos Conjuntos né bom então é isso tá e esse tipo de coisa aí eu vou na verdade pedir pra ele dar uma lida aí na janeiro fevereiro pra ele ver como é que é mais ou menos mas não é o projeto dele o projeto dele é bem essa coisa clássica né esses são os argumentos clássicos dentro de Três dos Conjuntos e aí essa linha de pesquisa minha com a Valéria é tentar ver porque que as categorias funcionam tão bem nesse tipo de nesse tipo de situação aí é isso que eu queria comentar mais alguma pergunta comentário esse projeto é de iniciação científica iniciação científica né já é já é o segundo não assim já é o segundo projeto dele né é o primeiro projeto dele foi exatamente Teoria dos Conjuntos na Reta Real muito bom muito bom é sim sim é bacana ele tá desenvolvendo bem tá de parabéns ele é o isso daí foi a apresentação que ele fez no seminário de iniciação científica então aconteceu uma coisa engraçada né trocou de bolsa ele tinha uma bolsa FAPESB e aí a nova bolsa que ele ganhou foi CNPq só que aí mudava o mudava o mês de começo a gente teve que terminar o projeto com 11 meses o que ficou o que ficou faltando que seria o 12º mês que não deu tempo de fazer essencialmente é o que ele colocou nessa apresentação pro seminário de iniciação científica aí do instituto agora que é o Diego Thiago e o Dirk que estão levando então tipo a dívida que a gente tinha para com o governo da Bahia foi paga com essa apresentação tá no YouTube ó aquele 12º mês foi feito ninguém tá enrolando ninguém né e aí ele vai continuar agora ele vai começar a mexer agora com jogos topológicos já tá fazendo jogos tá indo aí nessa linha aí e assim é bem entre os conjuntos na reta esse negócio entre os conjuntos na reta é bem interessante sim sim é bacana é legal legal só que acho que se você falasse um pouco menos rápido seria melhor esse binário isso tudo melhor fazer menos fazer menos o que você falou quem não sabe do assunto vai obrigado quando ele apresentou lá eu não vi eu estava dando aula na hora que ele apresentou não sei é enfim não mas é sim uma dica eu falaria mais rápido porque às vezes o estudante tem esse acha que tem que fazer mundos e fundos mas nesse caso principalmente assim quando ele for apresentar para aluno principalmente talvez mais devagar para nós ele pensa ele olha para nós aqui pensar é tudo macaco sim é uma mesmo assim se não é da área para nós para nós também temos dificuldade que para nós também precisamos de tempo para entender algumas coisas que nós estamos acostumados é um trabalho é tozinho legal muito bom legal eu considero essa ok deixa eu final só um comentário a monografia quando é a defesa só para então a gente nem eu não tenho bem certeza de quando que ele vai se formar se é nesse semestre ou no outro eu acho que é no outro ainda a gente não oi? ele pediu no colegiado para ser no outro a monografia mas é que na verdade a gente assim na verdade eu estou pensando em pedir uma outra coisa para ele fazer na monografia mas assim vai ser nessa linha essa iniciação do projeto que começou agora até o próximo semestre camisa era eu não sei se você se você for começar a monografia você tem que se fosse o último semestre você tem que encerrar o projeto ou se você não pode começar um projeto no último semestre eu não sei não são coisas independentes a questão é que o PIBIC não aceita que você tem a bolsa sabendo que você vai se formar naquele semestre então quer dizer não é que não aceita se eles ficam sabendo eles ficam incomodando porque a princípio teria que trocar alguém depois mas é meio fictício num projeto desse imaginar que o aluno vai chegar na segunda metade do projeto e completar não acontece ele está assim porque ele já fez um ano já está com um ano e por alguns meses já então está super seguro imagina daqui a seis meses tudo que ele fez lê aí que a gente vai continuar não funciona mas aí vamos ver o que vai ser a monografia dele eu tenho uma proposta indecente para ele eu já pensei tudo bem isso aqui você já fez vamos fazer outra coisa isso aqui é legal também enfim tá bom então gente mais algum comentário ou pergunta acho que não então vamos lá coisa do até palma novamente então muito obrigado aí ao Marcelo eu vou encerrar a gravação se alguém quiser fofocar alguma coisa depois depois e aí e aí e aí